Quando surge aí, família Palmeiras, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo aí de pós-jogo. E eu já peço para você que está chegando, deixa aquele like aí para fortalecer, seu like é muito importante, faz com que a plataforma recomende o nosso conteúdo para novos palmeirenses. Então, meu parceiro, já chega amassando aí o dedão no like, já se inscreva aí embaixo caso ainda não seja inscrito, e ative o sininho das notificações em todas as notificações para não perder nenhum conteúdo. É importante aí, assim que a gente enviar vídeo novo, você vai receber em primeira mão pelo menos dois vídeos diários com muita informação do nosso verdão. Para quem não me conhece, eu sou o Pedro e esse é o Resenha Alviverde, aqui a resenha de torcedor para torcedor. Já se inscreve, manda para um amigo seu aí, tá bom? Que é importantíssimo, joga nos grupos de WhatsApp para dar oportunidade aí, de quem ainda não conhece, de vir conhecer nossa resenha, tá certo? E chegando a 65 mil inscritos, tem sorteio de camisa oficial do Verdão lá no nosso Instagram. Rapaziada, tem certas coisas que não mudam, né? Certas coisas que não mudam. Entra campeonato brasileiro, acaba campeonato brasileiro, mudam as competições, só que certas coisas não mudam. Quero falar aqui sobre arbitragem lamentável, lamentável em vários jogos, praticamente quase todos os jogos dessa primeira rodada de campeonato brasileiro. uma vergonha, rapaziada, uma vergonha! Em Itaquera, teve um lance lá que eu vi do Fagner, que ele dá uma solada no jogador do Atlético, passou desapercebido. Jogador do Atlético, cartão amarelo, cartão vermelho, pum! Deixaram o Galo com a menos lá em Itaquera, mesmo assim o Corinthians não conseguiu a vitória. Mas não muda, o Fagner nunca é expulso. O Fagner nunca é expulso. Outra coisa também que não muda é a ajudinha ao Flamengo. Fizeram de tudo no jogo entre Atlético-Goianiense e Flamengo, para o Flamengo ganhar o jogo e conseguiram! Conseguiram! Meu Deus do céu, que arbitragem lamentável! Gente, uma vergonha! Uma vergonha agora mesmo, jogo do Palmeiras aí, um impedimento que deram do... Acho que era o Rafael Veiga. O Bandeira deu um impedimento assim, nossa, com uma convicção. O Veiga está no mínimo um metro atrás do último defensor do Vitória. Então assim, nossa, lamentável! O Braulio se enrolando demais! Gente, olha, um dirigente do Grêmio também reclamando da arbitragem lá no jogo que eles fizeram com o Vasco. O Vasco ganhou do Grêmio. Então, entra ano, sai ano, certas coisas não mudam. A arbitragem lamentável. O que o Flamengo foi ajudado, ganhou roubado hoje do Atlético-Goianiense. Uma vergonha, gente! Uma vergonha! Outra coisa também que não muda, né? O Botafogo tomando gol nos acréscimos do Papagaio, ex-jogador do Palmeiras, fazendo o terceiro gol do Cruzeiro lá em Minas. Até então, o Botafogo estava empatando com o Cruzeiro lá no Mineirão. Nos acréscimos, o Papagaio cria do Palmeiras, o Papagol fez o gol da vitória e 3x2 para o Cruzeiro. O Texter vai falar que o papagaio fez o gol, mas teve manipulação, né? Estava manipulado o jogo para o Cruzeiro ganhar. Quem mandou? Por que colocou um jogador do Palmeiras para fazer o gol no Botafogo? Então, assim, certas coisas não mudam, tá? Desculpa aí a descontração, mas lamentável. Destaque negativo vai para a arbitragem nessa primeira rodada. Lamentável. O Palmeiras vence o jogo do Vitória. Jogo importante. Estreia fora de casa. Jogo difícil, tá? E eu falei no pré-jogo aí que... Muito calor lá em Salvador, né? Não sabíamos como ia estar a condição do gramado. Enfim, menos mal que esse jogo foi... Começou às seis e meia. Porque se é quatro da tarde, rapaziada, o sol lá, né? Quem é aí da Bahia, quem é de Salvador, sabe o que eu estou falando. Então, o Palmeiras fez uma atuação ok, fora de casa. É um resultado importante aí iniciar com os três pontos. Mas a arbitragem do jogo do Palmeiras, do jogo do Corinthians, do jogo do... É, Corinthians e Atlético, Atlético-Goianiense e Flamengo, Vasco e Grêmio. Nota zero para a arbitragem. Lamentável. O Palmeiras, falando um pouquinho aí do jogo do Verdão, um jogo bem amarrado, né? Um jogo bem... O Palmeiras até que controlou o jogo, mas não teve tantas chances assim. Um primeiro tempo onde o Verdão entrou mexido. O Abel fez algumas alterações. Tivemos ali o gol do Richard Rios. Tivemos mais umas chegadas ali de Hendrik e de Estevam. Mas nada assim que... Nossa, o goleiro do Vitória fez uma defesa espetacular. Bola na trave. Momento de pressão do Palmeiras. Não. Né? E o Palmeiras faz um gol com o Richard Rios chegando ali na área, né? A bola até desviou. Matou o goleiro. O Palmeiras fazia um a zero ali, dando tranquilidade para voltar. Para o segundo tempo legal. E no segundo tempo, o Palmeiras parece que teve um pouco mais de dificuldade. É o Vitória com o ímpeto ali indo para cima. O Vitória tem jogadores que armam uma correria, hein? Nossa Senhora! Depois o Abel mexeu mais aí também na equipe. O Palmeiras teve algumas chegadas ali na área do Vitória. Mas nada assim, né, rapaziada? Nada assim para... Nossa! Teve um lance ali do Rony que ele desperdiçou. Mas enfim, resultado importante para começar aí com o pé direito. Ih, mano, está no finalzinho aqui. O Flaco Lopes se estranhando ali com o jogador do Vitória, né? Mas assim, importante, né? Começar com o pé direito. Palmeiras que vai ter sequência complicada aí nesse segundo semestre, né? Brasileirão começando. Finalizando aí fase de grupos de Libertadores, Copa do Brasil. Então temos muita coisa aí pela frente. Queria saber de você quem que foi o melhor dessa partida. O que você achou do jogo? Ah, estava esquecendo. O Everton fez uma defesa cara a cara com o jogador do Vitória. Certo que ele chegou abafando. Mas importante aí também. Palmeiras fazendo ali o resultado, né? Trazendo os três pontos aí para São Paulo. Importante para começar com o pé direito no Brasileirão. Mas destaque aí, rapaziada. Negativo. Arbitragem. Lamentável. Jogo do Flamengo. Nossa Senhora. Atlético-Goianiense e Flamengo. Meu Deus do céu, hein? Lamentável, hein, CBF. Eu quero ver o que que vão falar. Se vão tirar aí um saldo positivo dessa arbitragem, né? Lamentável, rapaziada. Bom, eu vou ficando por aqui. Deixa o like aí se você gostou. Muito obrigado pela sua audiência. Se inscreva. Deixa aí, comenta, né? Compartilha. Amanhã a gente volta aí com a programação normal. E mais um pós-jogo aí de Vitória do Resenhal Viverde. Tá bom? Vou ficando por aqui. Se inscreva. Tamo junto. E avante palestra sempre. Tchau, tchau. 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 Obrigado.